Fala rapaziada galera, vou sair na piratóquia pra mostrar pra vocês, que acabamos de enxergar galera, pra dar uma caçadinha aqui na serva de cordona. Essa aqui é a serva antiga galera, só que tá meio aqui dentro do meio, aí eu botei mais pra ali galera, só que elas andaram aí galera, não vieram aqui no meio que eu botei. Cerca de 2 metros de laia, como ela não tem mim, mas não vieram aqui, vou dar uma esperadinha aqui hoje galera, se ela não quiser encostar aqui eu vou atirar lá meia. Tem muitos que estão uns amigos aí perguntando galera qual é o maior local pra botar a serva pra cordonete. Galera, recomendo botar no acero de uma roça galera, como aqui ó, aqui é a beiradinha. Aí já tem uma mata ali na beirada, porque elas não gostam de mata grande. Coloca assim no acero. A plantação aí tem um acero, eu gosto muito desses locais. Aqui depois de 4 horas, chega na granja de cordonete. Vamos até entrar ali pra ser organizada. Vai bater uns gás de pau pra levar lá pra dentro. Quero mandar um salve aí para nosso amigo aí, Caçador Piauiense. Grande abraço aí meu amigo Caçador Piauiense, Nicolas Caçador. Grande abraço aí meus amigos. E é isso aí galera, troquei aquela tira lá galera, botei uma pereta né. E aquela tira galera, tava fazendo era mal, porque eu tirei a tira e já tinha enferrujado. E tava aliado. Um abraço também para nosso amigo aí, Gui Caçador. É isso aí rapaziada, fiquem no vídeo. Vamos ver o que vem aqui né, tem muita rolinha também andando galera. Tem aqui a peninha daquele dia. É isso aí galera, forte abraço a todos. Vai comentando aí, vai deixando o like. Tá aqui, tá sem chumbo galera. Vou colocar o chumbo agora. Não deixa lá em casa descarregado né galera. Não sei nem se pode guardar carregado né. Mas eu não gosto de deixar carregado, mas o cara pode até deixar em casa descarregado. Mas é isso aí galera. Vamos até a 6 horas aí galera. 6 horas da tarde depois o que vem. Olha que eu tava aqui ó. Com asa branca lá naquele jurema. Vamos ver se vai cair da série dessa vez. Tchau. 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 6 horas agora, galera, em ponto, a cornice veio, galera, a cornice veio, mas como vocês podem ver aí, galera, a servinha era ali, ó, aquele lugarzinho branquinho aí, ó, e eu mudei pra cá, galera, cerca de dois metros, um metro e meio é dois, mas ainda eu ia lá pra cá, mas não teve a coragem de vir pra cá, galera, ainda eu rebatei essa rolinha, sangue de boi, aqui, ó, rolinha boa, galera, é um sangue de boi aí, ó, e isso aí, rapaziada, vamos ver se ela ainda se escou lá no lugar, galera, que é aquele lugarzinho branco ali, se escou lá mesmo, ela nem me viu, que ela tava muito calma, se a terra me viu, ela tinha, ela tinha corrido muito, ela não me viu, aqui, galera, a distância aí, ó, lá, ó, ó, que eu botei, e aqui, ó, onde é o lugar da outra, só que ela não quis, ó, essa é branca, ó, bem aqui, ó, toca aí ali, só que tem esse pau no meio, ó, e deu de efeito, ó, o disparo, ainda cheguei a ver o peito dela, só que, tinha um bocado de galho no meio, ó, e deu de efeito, ó, mas, os rachos da bichona aí, ó, e tem que voltar aqui de novo, galera, só tão comendo de tarde, alguma vez de manhã, galera, já vem aqui, toca aí lá, e quase deu frito, galera, quase deu um frito bom aí pra nós, galera, 6 de 1, galera, e já agradeço aí a todo mundo, vamos deixar um like, galera, vamos se inscrevendo, frito garantido aí pra nós, o Codorn, em breve, vai dar certo, questão de paciência, né, galera, com paciência, a gente, chega lá, ela desce daqui, galera, ela vem por aqui, por dentro, por dentro, e sai aqui, na beirada, né, aí desce lá pra céu, é isso aí, rapaziada, até a próxima. Tchau, 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 tchau